Qual dos pares ordenados é uma solução da equação seguinte? Menos 3x menos y igual a 6. Bem, o que temos que nos lembrar é que quando temos um par ordenado, o primeiro número é a coordenada x e o segundo número é a coordenada y ou o valor de y. Quando nos dizem o par ordenado menos 4, 4, estão a dizer será que se x for igual a menos 4 e y for igual a mais 4, isto se desfaz a equação? E o que podemos fazer é, podemos experimentar. Então, temos menos 3 e onde quer que seja que vejam um x, em todo o lado que vejam um x, podemos substituir por menos 4. Portanto, é menos 3 vezes menos 4, menos, e em qualquer lado que vejamos, em qualquer lado que vejamos um y, podemos substituí-lo por mais 4. Substituímos por mais 4. Então, menos 3 vezes x menos y, que é 4, terá que ser igual a 6. Terá que ser igual a 6. Agora, é de facto este o caso. Menos 3 vezes menos 4 é mais 12. Mais 12 menos 4, mais 12 menos 4 é igual a 8. que não é igual a 6. Não é igual. Não é igual a 6. Este não funciona. Então, vejamos. Menos 3, 3. Podemos fazer o mesmo aqui. Vamos ver o que acontece. Quando x é igual a menos 3 e y é igual a mais 3. Então, substituindo, obtemos menos 3, menos 3 vezes x, agora vamos testar x como sendo igual a menos 3, menos y, menos y. y é igual a mais 3. Menos y, vou fazer aquele y azul, menos y. Agora, terá que ser igual a... Agora, terá que ser igual a... Tal como anteriormente, terá que ser igual a 6. Menos 3 vezes menos 3 será igual a mais 9. 9 menos 3 é, de facto, igual a 6. 9 menos 3 é, de facto, igual a 6. 9 menos 3 é 6. Aqui é igual a 6. Isto funciona. Então, menos 3, 3 é um par ordenado que é a solução desta equação.